Música Sábado 22 de outubro aconteceu em Guaraí uma pedalada em alusão ao Outubro Rosa na qual é dedicado a conscientização dos cânceres de mama e de útero nas mulheres O evento foi organizado pela equipe de pedal feminina de Guaraí Femme Pedal Clube e foi intitulado Pedal Rosa É hoje 22 de outubro e a equipe do pedal de Guaraí, especificamente a equipe Femmes Pedal Clube a equipe formada por mulheres aqui em Guaraí está organizando hoje um pedal mas é um pedal especial, não é qualquer pedal Quem vai falar aqui agora é a Mirelle, uma das organizadoras desse evento maravilhoso e ela vai falar, né, Mirelle, destaca um pouco da importância de organizar esse evento e lembrar essa data tão importante É um prazer ter a TV Guaraí de parceira conosco, né hoje estivemos no programa Destaque, divulgando o evento Então, o objetivo do pedal de hoje, do pedal rosa é a conscientização da prevenção do câncer de mama Como o grupo é feminino, Femme Pedal Clube é um grupo de ciclistas de mulheres Então, o objetivo é chamar a atenção da população de Guaraí para a importância dessa campanha que é tão nobre em relação ao câncer de mama É para chamar a atenção mesmo, trazer à tona o assunto já que nós estamos no outubro rosa E o objetivo é esse É isso daí, né, como vocês viram, muito importante a questão da conscientização e que já é de prática, já, né, da Femmes Pedal Clube Vocês pedalam aí praticamente todos os dias e tiveram que reunir as meninas ali e falar, né, hoje não Hoje vai ser uma pedalada especial E o que eu tenho a dizer para você é parabenizar, né, você e toda a equipe organizadora aí do evento que realmente é uma data muito importante E fala um pouquinho aí da organização do evento, do planejamento, como é que foi isso daí Como você disse, o Femme Pedal Clube tem ciclistas mulheres na pista todos os dias Nós somos um grupo já significativo de quase 50 ciclistas ativas e todo dia tem mulher pedalando e nós nos reunimos e como estamos no outubro rosa decidimos organizar o pedal rosa que tem tudo a ver com o público feminino, né E convocamos, convidamos a comunidade de Guaraí para participar porque essa é uma causa de todos nós Nós até brincamos e criamos um slogan de que quem não tem peito é do peito, não é? Porque muitas vezes os meninos ficam um pouco constrangidos em participar por ser um pedal rosa mas é uma causa de todos nós O pedal hoje é de cunho social Vamos fazer um pedal, temos aí o apoio da polícia militar O carro de som vai aí na sequência Vocês estão nos ajudando aí com a imprensa Então vamos fazer um pedal tranquilo, sossegado Como vocês podem ver, tem crianças As famílias estão aqui hoje reunidas Pai, mãe, filho, juntos pela causa social Obrigado, Mirelle Então fica assim, né? Fica a conscientização Elas tiveram essa ideia brilhante, né? De aliar o que elas gostam E essa preocupação mundial Que é a questão do câncer, né? O câncer de mama E é isso daí Agora elas vão se preparando bem aqui, né? A equipe Não é só elas, né? Que nem você falou Elas e eles que também são amigos do peito também, né? Aqui, ó, ela também é uma das organizadoras desse projeto maravilhoso Dos dois projetos Primeiramente, organizar uma equipe pra pedalar Que o esporte é uma delícia, né, Godoy? E aliar essa causa Essa causa mundial, né? Esse alerta Que é a questão do outubro rosa, né? Aliou o esporte com a conscientização Essa brilhante ideia, Godoy Que a gente percebe aqui que é um sucesso, né? Como é que foi o planejamento disso daqui, né? Nós começamos a pensar nisso já no mês de setembro, né? Durante o encontro que nós tivemos E assim, como o grupo tá bastante unido Não foi tão difícil assim organizar E os homens também participando bastante, não é? E a gente sentiu assim que tá precisando cada dia A gente fazer mais eventos desse pote Guaraí é carente nesse sentido E é isso daí, Godoy, né? Pelo sucesso aqui A gente já espera o pedal azul, viu? Com certeza Nós já falamos com os homens aqui Vamos organizar o pedal azul Em alusão ao novembro azul Participaram do evento Homens e Mulheres de Todas as Idades As professoras Elayne e Fernanda Falam sobre a importância em participar desse evento E ela que também é participante É ciclista, minha amiga Elayne também E ela vai também falar, né? Ela também é ciclista E ela também está nessa causa também, né? Do Outubro Rosa, né? Através da sua bicicleta aqui Entrando, Elayne Você está com um pouco a importância de participar desse evento Que também é muito importante, né? Bom, a gente entende que atualmente A gente deve procurar o bem-estar E procurar a melhoria na saúde Mas esse evento vem trazendo um foco Essencial sobre a importância da conscientização Da preservação do câncer de mama Que busque essa conscientização também Isso aí, aqui do lado dela também, né? A Fernanda Fernanda, você já é ciclista aí já de quanto tempo? Não, eu não sou ciclista na verdade Mas estou aproveitando o evento, né? Que visa chamar a atenção para uma causa tão importante Para poder ser adepto também desse esporte O ciclismo A gente sabe que o exercício físico é importante Para a saúde do corpo e da mente E quem sabe eu não me animo, né? É demais, né? Então, né? Aliando o esporte, né? Fazer o esporte que é gostoso aqui O esporte que está ganhando forma Que é o pedal aqui no Guaraí E ainda mais com um projeto bonito desse, né? Com a conscientização, né, Fernanda? É verdade, é um evento importante Para chamar a atenção para a causa Para as mulheres, para os homens também O câncer de mama não é só da mulher, do homem também E é um evento interessante Para chamar a atenção da população Para a prevenção do câncer de mama E assim, o esporte mais uma vez ganhou as ruas de Guaraí Mostrou o seu lado social Levando dezenas de pessoas às ruas Denotando que a prevenção sempre será o melhor remédio